Eu tive uma ideia pra nós fazer, cara. Hum. Uau, esse o vídeo é tudo fumê, né? Aham. Vamos andar, vamos caçar briga com alguém, mas nós não desce do carro. Na hora que nós descer, os caras vão ficar... vai correr de meio, cara. Mas de preferência alguém que não tenha arma, né? Não, com certeza, com certeza. Só pra assustar o cara, entendeu? Tu sabe que os caras matam com cinco socos, nós três matam o cara, né? Mata com o quê? Saber? Nós com três, sou com o mato dos caras. Saber não, cara? Pois é. Você que tá com essa música? É, é o... peraí de tirar. Tá. A gente já tá ouvindo a música. Ah, não, porque eu não atrapalho o teu bagulho, não, bicho, a música. Atrapalha, mas eu não ligo, não. Não, mas eu tiro. É monetizados mesmo. Não, mas é bom tirar, vai que... É bom mesmo. Vai que por um azar, que sorte tem que ter muita, mas vai que por um azar, dá um vídeo que estore, aí tu se ferra cada música. É, aí é foda mesmo. Só que agora o YouTube tá foda, mano. Eles tão pedindo 10 milhões de visualização em 90 dias. Tá boa. Não, mas eles tão pedindo pra poder monetizar, tá ligado? Não, eles tão... 10 milhões de visualização, cara. Boa, eles acabaram com ser... Ah, acabaram só porque eu já tava quase chegando, meteram essa. O que você não faz o seguinte, mano? O que você não faz na Twitch com o Restring pro YouTube? Você faz nos duas plataformas ao mesmo tempo? Você fala live, eu que eu gosto de vídeo. Ah, tá. Entendi. Eu já gosto mais do vídeo. Bravo, é, eu faço de vez em quando, pra me dar uma destesada, faço live, que é ao vivo ali com a rapaziada. É que eu não sei, eu não sou bom em edição, essas paradas, entendeu? Então... Pô, passa o seu número aí, mano. É 012507. Vou botar o número dele. 012507. Isso, zangado, GD. Vou me achar um randola, mano, pra usar a minha. Aqui não vai achar mesmo. Tem que ser lá pela praça, se eu achar um randola, eu enchei de soco na praça. Ah, mano, e assim que não acha um randola? Pode ser os caras que tão andando aí... Peraí, já chegou aqui, ó. Cadê? Lá no... No... Da onde? No... Mas vamos lá de carro. Mas você quer meter a porrada nele, né? Não, mas... Eu tava querendo só assustar, mas você quer ver a porrada, não é mesmo? Não, não, não vai assustar, mesmo. Não, vai só assustar, mas se ele vir pra... Ele vir pra cima sempre, então? Mete a porrada, né? Se ele chutar o carro, ele é dessa porrada, já. Você é louca, mano? Esse carro corre demais, tá louco? Ignorância de carro. Ele vai a 470. Eu, hein? Para que tudo isso? Vai atravessar a parede. Esse dia eu bati a 470 e morri, viu? Ah, não tem nem como sentir tudo, né? Lá pelo hospital se faixa a gente também. É uma hospital, o problema que tem aquela facção do lado ali, e ele se mete no bagulho e bate no carro. Aí não. Eles batem com arma, então. Eu até tenho arma, mas não tem, não tem munição. Eu não tenho arma nem munição. Eu consegui comprar uma depois de muito, 50 corridas de Uber, mas foi. Aí é foda, hein? Na verdade, tipo, eu não quis entrar em nenhuma facção ainda, entendeu? Boa. Já me chamaram e tudo, mas tipo, mano, perde a graça, entendeu? Ah, eu não gosto, não. Eu não gosto, não. O meu negócio é ficar solto aí mesmo, eu não gosto, não. Aí, tipo assim, se tu fica, tu fica com um botão de dinheiro, mas tipo, os caras te prendem demais, mano. É isso que é o foda. Eu viajei lá em cima. Aí o maluco aí, ó. Parece um louco lá, ó. O tamanho da roupa dele. E aí, mano? Quer me dar uma carona, não? Deixa eu entrar no porta-mala. Tem como não, cara. Só sei jogar uma grana no meu peito. Eu jogo, eu tenho 20 mil, cara. Te dou 5. Joga 20 mil, então. Joga 5. Cuidado com esse cara lá. Mas tô sem celular, cara. Tô sem celular, cara. Acabei de acordar de um profundo som do aí. Eita. Tô tendo o chão aí, ó. Pega aí. Dá uma resinha. Dá uma resinha. Tem como entrar no botão, mano? Diz aí, cara. O Pix. Diz o Pix. Pix é Zé. Aqui é o Uber. Pix, cara. Não, Pix é Zé, ué. Zé. Zé. É pelo Brazuca, né? É Pix. Zé. Zé. Vê se foi, cara. Foi mesmo, obrigado. Terminado em uma carona agora? Ah, e agora fala com o motorista aí. Que nem o motorista. Entendi. Vai dar uma carona pra ele, motor. Só entrar no Porta Marroa aí, pô. Entra no Porta Marroa aí, pô. Como é que entra? Como é que entra? Como é que entra? Mas tem que devolver o celular primeiro, não? Primeiro, não é. Pode deixar o celular. Ele já pagou. Quanto que deu? Me deu 5 mil. Tá bom, ele pagou. Entra aí. Quantos que vale o celular? 2,5. Eu não sei como é que entra. Eu não sei como é que entra. Tenta out aí, cara. É o seguinte, meu irmão. Você quer que não busque eles aqui ou o que você acha? Vamos lá, pega o carro com o mais Porta lá e não busca ele. Beleza. Já volto aí. Tá bom. Não vai buscar ele, cara? Sei que sai. Vambora. Coitado dos caras, viado. Coitado mesmo. Eu tenho dó, cara. Eu também tenho, mano. Eu não presto pra fazer essas coisas, não, cara. Vamos lá pegar um carro. Vamos lá pegar um carro. Eu não presto pra fazer essas coisas, não, cara. Eu tenho dó. Eu não consigo, viado. Sério. É, pra roubar. Pra roubar eu fico com dó, cara. Você acredita? Não, tipo, não. Um carro... Ali tem garagem. Ah, não tem garagem ali. Não, tem aqui em cima aqui. Um carro de um cara. Aqueles caras vagabundos até vai. Mas um menino que recém chegou na cidade. Mano. Ah, não, mano. Ah, cara, que isso. Pra eu ir de pé, a manobra aí. Mas esses meninos ali, ó. Tudo palhaço. Tá mexendo comigo mais cedo. Aquele cara ali, ó. É sério mesmo, vai lá nele lá. Bora ficar essa briga com eles. Eles vão que eu ainda briga. Vai lá, vai lá. Não, ainda no meio da voia adulta aí, ó. Ah, é esse mesmo. É, vamos passar. É esse aí mesmo. Tá mexendo comigo esses palhaços aí, ó. Tá mexendo comigo esses caras aí. Vocês dois. Tá mexendo comigo mesmo, cara. Se você não for com a minha cara, você fala. Tem garagem, 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 garagem. Tem garagem o que, ó, pai? Tá louco, você tá mexendo comigo mais cedo agora, tá pedindo carona, rapaz. Se encostar o dedo no carro, vale uma porrada. Já digo isso. Ah, vai de cima do carro, tá louco? Tá louco? Tá louco, parceiro? Tá louco. Não consigo, mano. Os caras, os caras não querem brigar, não, mano. Eles não querem brigar, mano. Eu acho que é mais fácil achar alguém que quer brigar com nós do que nós brigar com eles. Mano, mas é normal. Tipo assim, se ficar andando na praça, o cara me chamando de bombado pedido, retardado. Lá tem como. Mas você pode ver que não é bombado, né? É, mas é problema. Tem trocadinha aí que conhece o meu carro, mano. Eita, eu não sou culpa minha não, cara, que eu sou forte. Salve, cachorro do mate. Dá um rolê nesse motão, hein? E aí, tô duro. Tô duro, mano. Tô duro duas vezes. Tá duro? Tô duro, tá duro aí, ó. É nóis. Eu te conheço, o cabelo... O cabelo... É o grilo, né? É o verdinho. O verdinho do careca. Cara, por acaso, eu já vi vocês lá no meu... Rapaz, o careca, que é careca e não tem cabelo, me chamou pra uma reunião aqui em dia, lembra? Você até andou na minha caminete. Vambora que você ainda vai ter que bater nesses dois que chegou agora, tá mexendo com nós. É isso aí mesmo. Esses caras aí tão mexendo comigo, mas eu sei lutar boxe. Não mexe comigo não, malucão. Cachorro louco. Deixou embora. Entrou já? Entrei mesmo. Até que não deu pra ver não, moleque, chegou bem não, né? Fala direita aí, bota. Eu paguei seca energética. Eu não ganhei em bolsa nenhuma. É no online. Aí desce ali, desce ali, desce ali. Vai roder. Desce aí, ó. De onde você subiu? Foi aí que você subiu, não foi? Não, não foi. Foi nada. Eu fiz um rolê inteiro. Na verdade, era por ali, quer ver? Você botar essas rodas amarelas ou pretas, fica show de bola, hein? Não é que não, mano. Você passou. Qual foi? Tá chutando o carro do cara aí, tá louco? Vai chutar o carro do cara? Cara, ele me atropelava, cabrinho. Você tá chutando o carro do cara aí? Tá querendo apoiar, parceiro? Tô querendo atenção, sai fora, tio. Então já era. Bora, mano. Você pode pegar esse cara aí. Vai ficar... Ah, você vai morrer. É porque você é bombado, você é de 70? Ah, que to... Eu fiz, mas eu também viado. Eu também, cara. Acho que três socos no mate ele não, hein? Esse aí resistiu uns 10, viu? Um, mas... Eu nem ia bater nele, mano. Ele ficou de sacanagem. Puxa, entrou no carro? Tô mesmo, tô dentro aqui. Ah, tá, tava te procurando, hein? O moleque acho que não ia deixar ele pra trás, mas não, vamos buscar ele. Vai buscar ele. Opa. Aí, rapaz, é que vai. Será que sobe esse cara? Puxa, cara, tava aqui, não tava? Cadê o maluco, eu? Mataram, cara. Ó, tá ali. Bora, filho, achou que não ia te buscar? Vambora. Muito obrigado, cara. Por isso que você não ia. Deu sorte. Deve na garagem mais próxima. Deu sorte que ainda tem coração bom. Obrigado, cara. Eu pensei que você nunca mais ia vir. Não, pera aí. Eu também ia pegar lá te dar um beijo. Ô, bispo, manda a Loki, manda a Loki. Calma aí, mano. Beleza, manda a Loki, hein? Manda a Loki não. Tem até um crisunto aqui pra nós matar. Ixi, só não desço, cara, porque eu tô longe. E se descer, mas... Pera aí, pega mais um. Sobe aí, carinha. Sobe aí, carinha. Vamos mandar essa carona do todo mundo. Ô, louco, cara. Isso fortaleceu, cara. Vambora, cara. Duas carnes vivas no pedaço. Vai matar? Pera aí, eu vou te levar na garagem. Vai na garagem do HP, filho. Que simasque. Esse carona aqui é a mais perto aqui, ó. Você é burro? Você é burro? O último que te manda de burro tá morto ali antes de nós te pegar. Aí, foi o cabelo branco aí, ó. É isso aí mesmo. Você quer apanhar, mas, ó. Você vai perder a bicicleta lá toda. Você quer apanhar, você fala. É mesmo, foi esse cara de cabelo branco aqui que... E é, meu otário. Vou te comer no pau ainda. Esse aqui passou a ver se eu não te como. Aí, eu desci, vamos ver, então. Desce aí, mano. Desce você primeiro. Se você pular primeiro, eu pulo. Ó, esse aí morreu. Não fui nós que matou. Eu só desci e você desci. Eu só desci e você desci. Porque ele vai matar a gente, né? Nem é de onde eu falo muito. Eu não pensei em matar ainda. Não, eu penso assim, cara. Ainda não. Você achou que ia dar gola pra você, cara? Não vou dar gola pra você, não. Eu achei, hein, cara. Eu paguei 5 conto, cara. Eu tenho 2 mil agora. É o cara mesmo. Muito obrigado. Ué! Desce, desce, desce. 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 Desce, ladrão. Ele roubou a minha bicicleta quando eu puxei. Desce, desce, ladrão. Ei, o carro tá voando. Fulagado demais. Calma aí, mano. Dois minutinhos, já volto. Ai, cara, eu posso descer ou descer, viu? Vamos descer ali embaixo. Ainda não. Vamos ser tudo junto. Ah, tá bom, cara. Não me mata, cara. Fico triste. Eu guardei meu parceiro. Onde que é a garagem aqui? Como é que sai? Ah. Sai de 5. Tá pega, filho. Lindo, lindo. Caralho. Pô, agora eu me segurei, agora eu me segurei, agora eu me segurei. Toma! Já tá monstro. Cheipado que nem vocês assim. Dois bombados agora. Fica quieto. Ô, bispo. Como é que fica fortão assim que nem homem? Bombado. Ó, bispo. Foi por causa desse aqui que Nekuá morreu. Nekuá morreu então de casa dele. É mesmo? É, fi? Ô, 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 o bombado aí. O bombado que tá falando. Ô, ô, o bombado que tá falando. Lembra que os cara que ele ia matar nós lá, lá em cima, perguntando se nós tínhamos roubado uma Ferrari vermelha? Ô, como é que fica assim? Como é que fica assim? Ah, pior, cara. Esse pilantra aqui, ó. Oxi. Tá vendo? E o Coringa, o cuzinho, o cara lá, o dono do desmanche, quase matou ele achando que era eu. Ô, louco, por quê? Lembra que é uma vez, mano Que eu desmaiei lá na frente Lembra que eu desmaiei lá na frente Ele tá comigo, rapazinho E aí, parceiro? Tô te esperando aí Lembra que eu desmaiei lá na frente do desmanche E chamaram um médico Como é que fica assim, bombado? Voltei, rapaz Aí eu tirei a foto com a galera de lá Como é que fica bombado assim? Eu tenho que comer creatina toda Creatina Passa a creatina pra mim Cadê? Vambora, vambora Zangado, que eu tô ficando zangado Vamos lá pegar, vamos lá pegar um Ué, esse aqui é seu, é? Tá louco? Tá sua mãe Desce aqui pra você ver Vamos lá pegar um tratamento Que tá com a morta Ah, é, vamos lá, cara O que que aconteceu? É, nós achamos que nós era bombada e nós apanhou, na verdade Ô, vai atropelar mesmo? Vai atropelar mesmo? Olha, o Chuck Norris, sou seu fã Não, autógrafo Esse cara parece que vem do apocalipse zumbi Não, autógrafo, enfim Ele não fala, ele é mudo Ele é mudo Você é mudo, você é mudo, você fala que você é mudo Então, agora fica fazendo zon de besta Se tu não falar que é mudo, eu não vou acreditar que você é mudo, não Se você é mudo, você fala Se eu não for, você não fala Ah, ele é doutor Ah, então eu já dirijo do nosso lado aqui É nóis Agiliza do nosso lado aqui, eu tenho como É, eu preciso de tratamento também, doutor Vambora, se o doutor tá brincando Aí, ele, cara Dá um tratamentinho aqui pra mim Aqui, ó Ninguém precisa saber Eu sou o mais bombado daqui Eu sou o mais bombado daqui Entendi Tratamento Só quem tá lá em cima Fechou Ô, Zangado Eu não preciso tanto tratamento, não Você vai pegar o tratamento? Rapaz Por que você trocou de roupa, velho? Eu tô com risco de... Ah, então pega lá Pega lá o tratamento Eu vou te esperar Ali na... Aqui na... Na bebida do lado aqui, tá? Beleza, vai lá, Nadirinho Aí, vai lá Rapaz, lá É, eu fui lá hoje Eles falaram que roubaram Eu roubei não sei o que Eu falei, foi eu não Ah, não Foi eu não, cara Eu também não peguei Cadê o... Ih, tô sem celular, velho Tá de sacanagem Ih, tô usando água Eu preciso ir no carro Só pra morar Mó tranquilo No carro Eu já sabia que os caras Iam atirar eu no carro Salve, gente Salve Como que vocês estão aí? O Vitor tá aí? Tô aqui, rapaz Aqui, ó Tem que precisar me passar uma grana, né, cara? É, cara Eu preciso... Você acredita que... Oh, aquele... Aquele... Ah, velho Aquele... Português lá Safado Voltou aqui depois? Ele falou o quê? Ele é louco? Ele bebe? O quê que ele falou? Não, eu perguntei, cara Será que ele voltou aqui? Ô, cara Valeu, cara Muito obrigado, cara Te amo Hoje é bem Valeu, cara Se é o valeu, cara Ô, Duque Qual é, velho? Ó, diz que tem um cara Que parece eu aqui Que tá azarinhando Pegando ele na porrada, hein? Sério, velho Se tu pega alguém na porrada Eu acho que tu mata, né, cara? Tá dentro? É, vai dentro Diz que tem Vou pegar ele na porrada Eu tô falando, cara Cara, mas se eu pegar alguém na porrada Eu acho que tu mata, cara E será? Então, mano Deixa ele comigo Deixa ele comigo Deixa ele aparecer Se aparecer ele aqui Eu regaço ele Cara, afinal de Tu não comeu carne, né? Tu comeu academia, cara Não, aqui nós Como queratina de manhã Queratina da tarde Queratina da noite Queratina da tarde Queratina da sede de Natal Queratina em pó Como era com pão Como era com tudo Que isso, cara? Tô forte, cara Tivejado, tivejado Olha só Olha só que polícia irresponsável Mentira que faleceu Ele faleceu Esse cara aí tentou roubar o mais cedo Mas deu uma carona pra ele Ele faleceu Ai, ai, que pena, né? Desculpa aí, gente Com licença Vou dar meu rolê Chama o médico aí pro coitadinho Coitadinho Me chamou, já Valeu, senhor Ô, patrão Pode contar comigo pra qualquer coisa Cê sabe, né? Sei, cara Eu sei Agora que eu peguei seu número de novo Você vai ficar quieto, não É, pode contar comigo pra qualquer coisa Que não é bato nos careca E tem problema também, não Tem coragem? Bom dia, meu querido Tudo bom? Tudo tranquilo Tá Ó, amarela Cê acha que eu tenho medo de óleo? Olha, cê acha que eu tenho medo de óleo? Fazer um drink Se eu for com a minha cara, cê fala Vou chamar meu irmão pra você, cê vai ver Chama a irmã Negócio de irmão Vou chamar o irmão dele Vou chamar meu irmão, ele vai ver Deixa ele comigo Tem que chamar a irmã Irmão não dá pro tudo, não Fala nada pra ele, não Deixa ele, fala nada pra ele, não A polícia, os randolas Ó, os pior randolas é aqueles Pode ficar tranquilo, vou chamar meu irmão Vai ver Fala Calma Nossa, sua garganta é tão horrível, tá? Problema mesmo Cê vai ver, meu irmão chegou Agora cê vai ver com ele Ah, é Eita, rapaz O bicho é largo, hein Parece uma Acho que eu tenho medo de óleo O cara tá mexendo comigo aqui, ó Esses carecas aí Tá mexendo comigo aí Aí, ó Aí, Zé, o cara aí Que tá te desdarendo É, esse cara aí Tá mexendo comigo Esse cara, esses carecas aí, ó Falei que ia chamar meu irmão pra você Que isso, tudo Ô, irmão Sua garganta tá zoada É, eu falei pra ele Ele tá tentando fazer minha hora Fala, coitado Opa, oi Não, é que ele Ele ficou com medo de mim Começou a falar gaguejando Opa, eu queria falar com o cabeludo Oi, fala É ele que tá mexendo comigo Cê tá mexendo com ele? Não tô ouvindo É ele mesmo Ele continua mexendo Que eu vou dar risada Que isso, cara Vai diminuindo Eu já sou diferente Você continua mexendo com o cabeludo Isso vai ver, irmão Você não tem um irmão Não tem ninguém careca aqui, não? Cê tá louca Quanto ele é forte Mais que ele, tá ligado? Que é careca, ele tá mentindo, ó Pra você ver Tá ligado O cara não é mais careca Careca essa Deixa eu furtar os carros ali Calma Toma moto Nós tem que pegar aquele cara Motorista da moto lá, ó Por quê? Pode falar Pintura no motoclube É lá? Pode pá Aquele, hein Por quê? Pode falar Quer que eu saia de perto? Não, não é tu não Não, não é tu Fica aí, biso Fazendo esse caché Eu já te conto bem, ó Chugurugurá, chugurú Chugurugurá Para, palhaço, é Chugurugurá, chugurú Chugurugurá, chugurú Cadê o teu amigo Que não ia pegar o O É, é esse aqui que é teu amigo, não é? É, é ele mesmo De ontem? Não Não Esse aqui eu conheci agora Mas eu sabia que ele existia, só Eu sabia que ele existia Porque tentaram matar eu também Achando que era ele Aí você chamou seu irmão Chamou o meu também Cadê seu irmão? Cadê? Vai atrás aí, ó Vai peitar, maluco? Chega, vai resolver Aí vocês tomam óleo, né? 50 mil, pode ser Essa moto tua aí pode ser minha Deixa, deixa ela pra mim Se for trocar a pau, não é negocia Senão eu não quero não, ué Tem como trocar? Tem Quer ver? Deixa eu dar uma volta Essa BMW aí Vai, vai dar uma volta assim, ó Deixa eu dar uma volta Eita, o cara maluquei Para com essas coisas aí Não é só malha, só Nós tava brincando só, caramba Bora Para ele Eles fizeram a drink mesmo? É os marombeiros, né? Deu 8 mil? Ei, Zambiado, vamos ver se o Pia já voltou lá, tá? Deu 6 mil Deu 6 mil Deixa eu ver É os marombeiros? Ampaziada, eu tô com uma grana aqui Muito boa Ah, quem quer jogar a cara pra fora? Não, deixa eu fazer Vagabundo Ele me conhece, vagabundo Vou matar ele É o cara de bolacha, pô Eu conheço Eu tava só olhando e saio a ele O Mineirinho O Mineirinho Cheguei, ô Pô, esses caras aí Tá mexendo comigo, hein, mano Eu vou estressar Eu vou estar mexendo comigo Mas segura não Que eu tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Deixa eu relaxar Deixa eu relaxar Deixa eu relaxar aqui Deixa eu relaxar Fala, meus cria Eu acho que a bomba dos dois Aí afetou a cabeça deles, hein Não, negativo Negativo Eu o dia inteiro dançando, cara Os caras doam, né? A vida é uma alegria, meu camarada Cê não sabe que a vida é uma alegria A vida é uma alegria É pura alegria Pura alegria Esses caras aí Tô sentindo que esses caras aí Querem mexer com nós, hein Tô sentindo Fala, pô Gostei de vocês Eles eram careca Depois não é mais careca Não tô entendendo nada Tô ficando tudo mesmo Verdade, né? Tava perder o carro Tava perder o carro Tava perder o carro Tipo esse vídeo Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou dar esse vídeo por aqui Vocês conferem aí Como que vai ser O próximo vídeo Porque eu vou já daqui Fazer uma continuação O vídeo tá certinho Legal Chuchu, beleza Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Valeu Falou E fui